Quem passa pelas avenidas Morangueira ou Cacogaua sente falta de algo que antes completava a paisagem, as árvores. Muitos comerciantes e moradores locais estão descontentes com as mudanças. O que muita gente não sabe é que essa falta da árvore, na verdade, tem um outro motivo. Um motivo bem importante. A vista para as avenidas Morangueira e Cacogaua agora está assim. Os tocos de árvores e galhos espalhados pelo chão não agradaram os maringaenses. Eu achei que no início foi um negócio muito rápido, um projeto que eu não sei qual vai ser o final. Nós estamos aqui a torno de 30 anos na Morangueira, acostumados com essas árvores, com a carbonização. E de repente você vê uma avenida, digamos assim, meia diferente. Uma avenida não viva, que a árvore é vida para a gente, tanto em questão de claridade, em questão de bonito. Uma avenida arvorizada verde. De repente você olha e não vê como é que está. Não sei como é que vai ser o final desse projeto da prefeitura, mas gostaria que tivesse permanecido com as árvores no local. Ficou muito pelada, né? E eu não gostei muito não. Ai, ficou muito feio, né? Agora bate muito sol aqui. Antes dava mais sombra. E essas árvores faz muito tempo que está aqui. Agora tirou, ficou muito estranho. Sinceramente, tem a modernização, tem que passar para frente, mas é uma pena, né? Tanta árvore sendo arrancada, a sombra, para nós mesmos que tinha tanta sombra, agora já não tem mais. Então, é uma pena, é um prejuízo muito grande para nós aqui da Avenida Morangueira, tá? O que muitos maringaenses não sabem é que a remoção dessas árvores faz parte de um projeto de melhoria dessas avenidas. Segundo informações da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, as intervenções na Morangueira e aqui na Cacogaua estão sendo feitas para criar corredores exclusivos de ônibus e também instalar uma nova rede coletora de água. Como é que nós vamos conseguir colocar uma galeria de água pluvial que inunda, que hoje está inundando, grande trecho da Morangueira, sem retirar essas árvores? São grevilhas, não são madeira de lei. O grande maciço de arbóreo que nós estamos em Maringá, nós estamos preservando, são nos fundos de vale, nos corredores de biodiversidade e nos parques lineares e nos bosques. Estes sim nos dão uma compensação de CO2 com eficácia. Nós temos cerca de 25 metros quadrados de vegetação para cada habitante, só nos fundos de vale. O secretário afirma ainda que outras árvores estão sendo replantadas nos locais. A retirada de 30 e poucas árvores que estavam em estado crítico, morrendo, foram replantadas palmeiras. Colocado grama ali, isso vai proporcionar o que? Também uma melhoria climática, também ajuda na questão da temperatura. E a arborização de passeio, essas estão sendo repostas em todos esses locais. Pois é, algumas melhorias que são necessárias, principalmente nas vias públicas, muitas vezes implicam na perda de coisas que a gente gosta, que a gente tem a preço, que a gente tem uma relação até de afeto. O Maringaense tem uma relação de afeto com as árvores, com o verde, mas às vezes é necessário fazer algum tipo de adequação nesses espaços para que as vias públicas possam nos atender. E a retirada das árvores se torna necessária. O que a gente espera, e a Prefeitura tem feito isso, é a reposição das árvores em outras áreas. Então a gente ganha uma via pública melhor, um espaço mais adequado, atendendo também as demandas da própria população e com replantio de árvores em outros locais. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco você vai conferir as manchetes dos principais jornais da região e também do Brasil. Tem as notícias em destaque na internet. A gente volta em instantes com o Ponto Com News.